A TV Rio Neste esteve fazendo a cobertura da quarta de MAV, jogos da integração dos municípios do Alto Vale do Itajaí, promovido pela MAV, na cidade de Agrolândia, no sábado, dia 25 de maio. Os jogos foram disputados nas categorias Voleibol Masculino Adulto. Num jogo muito disputado, a equipe de Agrolândia, que jogava em casa, estreou com vitória, vencendo a equipe de Atalanta por 2x7x0. A equipe de Voleibol de Agrolândia está sendo representada por Eduardo, Taylon, Luiz, Fábio, Jean, Alcio, Gilmar, Adilson, Rony, Glauco, Leo, Wilson e Gustavo. A equipe de Atalanta por 2x7x0. A equipe de Atalanta por 2x7x0. Nós vamos conversar com o Ricardo, da equipe de Atalanta Atalanta aos poucos vai se preparando, está montando uma equipe jovem Mesclando um pouquinho, pessoal mais velho, mas bastante juventude Não treinamos muito, sabemos que temos muito a melhorar E apresentar um voleibol muito melhor nessa Copa, nessa Gimave E essa oportunidade da Prefeitura está dando aos atletas do vôlei Agora para representar o município, muito bom também, né? Perfeito, a Atalanta desde o início do ano já nos procurou Mostrando interesse em apoiar o vôlei Tudo o que estamos precisando, eles estão sendo grandes parceiros Muito obrigado à Prefeitura Lembrando que são vários esportes, não só futsal, como muitos municípios acabam investindo E a Atalanta também está brindo espaço agora para mais essa modalidade Nós vamos conversar com o Léo, da equipe de Agrolândia Léo, a equipe estreou em casa com vitória, né? Que bom, né? A gente treinou para isso E estamos algum tempo treinando, já duas ou três semanas treinando um pouquinho mais forte E realmente fomos de encontro com o nosso objetivo, que era tentar vencer o primeiro jogo A gente espera, o entrosamento do nosso time não está ok ainda Esperamos que no próximo jogo a gente está um pouquinho mais sincronizado E buscamos um melhoramento no passe, no saque e no ataque também Agora nós vamos conversar com a Dilson, da equipe de vôlei de Agrolândia, que estreou com vitória A Dilson, a união da equipe que acertou na hora do saque, na hora da pontuação A equipe entrosada, né Dilson? Com certeza, esse time já joga há bastante tempo junto E a gente disse que a gente não é um time A gente é muito mais que isso Porque é um grupo de amigos que se reúne Não só para jogar, mas para conversar, para jogar carta Então, esse time aqui é muito unido, assim Dentro e fora de quadra A galera realmente faz um jogo coletivo aqui Adios, então vamos fazer o seguinte Convidar aí a torcida de Agrolândia para acompanhar a próxima competição de vocês Já tem data onde vai ser o próximo jogo? O próximo jogo vai ser no dia 15 do mês que vem E me parece que é em pouso redondo Então eu quero convidar toda a torcida aí de Agrolândia para vir prestigiar o time Que começou bem E se Deus quiser a gente vai fazer uma boa campanha nesse ano também Agora nós vamos conversar com o Luiz Luiz, a equipe começou aí com vitória A equipe unida, né? Demonstrou muita qualidade contra a equipe de Atalanta Sim, nós tentamos manter sempre o nosso nível O pessoal, você pode ver que o pessoal é bem mais idado que o geral Tem poucos atletas novos, né? Mas mantemos sempre esse grupo junto Não interessa se vai ficar mais velho ou não O importante é conseguir manter essa união com nós, né? E tentar manter o nosso nível técnico pessoal, né? Tentar ir para frente Agora queremos ver se nós vamos para os jogos Para os regionais, para os regionais Para tentar um título maior, né? E a equipe vai em busca agora da segunda vitória Sim, exatamente Vamos agora buscar, nós vamos jogar em pouso redondo Contra o time da casa na próxima rodada, né? E vamos em busca para conseguir a classificação Para fazer as finais Nós vamos conversar com o Taylo Da equipe da Agrolanda Taylo, a equipe hoje contra a equipe de Atalanta foi bem, né? Sim, jogamos bem A gente está bem entrosado Estamos treinando dois vezes por semana Nos preparando, né? Tem muitas competições este ano E a gente quer estar representando bem a nossa cidade Aqui a região Nós vamos conversar com o Salese Salese, hoje a abertura no vôleibol Da GIMAV, né? Aqui na cidade de Agrolanda O público esteve presente As equipes também Começou bem aí a GIMAV, né? Com certeza Essa competição, a GIMAV Nessa quarta edição A gente tem, assim, observado ano a ano O crescimento dela Que no primeiro ano nós estávamos com cinco, seis municípios Hoje, né? Ela está bastante grande A gente acrescentou algumas modalidades a mais para o ano, né? Então, como abertura aqui Em Agrolanda, no vôleibol O público esteve presente As equipes, assim, apresentaram um bom nível técnico Com esse pensamento Que no futuro No futuro muito próximo Será um dos melhores jogos aí do estado A nível de região, com certeza Salese, essa competição Ela vai seis meses, né? E a Agrolanda está sendo representada Em outras modalidades também, né? Com certeza Nós estamos aí Se não vai me falhar a memória Mas nós estamos no vôleibol masculino Nós temos futebol de campo em duas categorias Nós temos futebol de salão em três categorias Mais duas no naipe feminino Nós temos a bocha Menores e a bocha adulta Nós temos o bolão masculino, bolão feminino Nós temos handbol masculino e feminino, adulto É uma competição de seis meses Às vezes que vai ter jogo toda semana Meio de semana Vão ter o que fazer Então vão ter que realmente Nossos atletas vão estar em movimento Penso hoje que nós somos a terceira força Dentro da GMAV Acho que Birame e Getúlio Tem duas, três equipes a mais que nós Mas é nessas condições Que a Agrolanda, né? Com a nossa força Vamos enfrentar essa quarta GMAV Salezio, e a equipe que estreou em casa A equipe da Agrolanda foi superior à equipe da Atalanta Um belo jogo Estreou em casa com vitória Nada melhor do que você, né? Estrear somando dois pontos Isso faz parte para que você possa chegar no final do turno E passar de fase Vencendo por 2x0, melhor ainda, né? Porque nós tivemos equipes que venceram por 2x1, né? Então nós saímos com um saldo positivo de dois pontos Então a equipe jogou bem A equipe da Atalanta também jogou bem Foi um bom jogo, de verdade Eles se conhecem muito Muitos treinos juntos aqui em Agrolanda E até o campeonato municipal que a gente faz em Agrolanda Permite com que esses atletas de vôlei da cidade de Atalanta Joguem com a gente Então ficou muito parecido E um bom nível técnico, sim, do jogo E um bom nível técnico, sim, do jogo